O cara tava com madeira, e ele usou dois de madeira. Tio, você sabe que você vai morrer, por que você tem tempo? Eu falei que ele ia morrer tio, tá atirando, tá atirando borracha. Salvaram! Eu matei um. Caraca! Você vai matar? Fale compilado. Ela não tem cura, tá, tá. Não, eu encontrei muito bem esse jogo. Ah não. Caraca, gostei desse jogo. Ah, então me levando pra tirar não, né. Tá aqui sim. Uh, nossa. Eu vei ele. Espresso não. Record. Onde você foi? Ele já caiu grande. Ele já caiu grande. Ele já caiu grande. Matei o cara. Não tá, mas era mais filme. Vou roxar um cara aqui. Posso roxar? Não, se eu fizer uma... Quê? 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 Tio, eu juro que isso foi injusto. Agora eu vi. Agora eu vi. Boa. Boa. Tio, eu não faço a sua mão. Tio, eu falo. Usa a sua mão aqui. Caraca! Que jogada! Tio, eu preciso gravar rapidinho. Hum, hum, hum. Não me parceram. Ah, eu tô no 43. Paulo. Ele não conseguia ganhar. Tchau. 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 Eu sei que eu sou linda, mas... Você não vai usar a tua boca? Tchau. Tchau, tudo bem. Tchau. Quer ver eu matar a Trap? Tá, agora precisam ser parado. Vou matar a sua primeira. Tchau. Chegou aqui na Trap? Tá atirando. Tá atirando. Tchau. Vamos ver quantos kills... Tchau. 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 Fiziqui!